Olá gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos aprender a fazer a técnica utilizando somente tinta pra tecido e cola branca PVA. Você já ouviu falar, até testar, que tinta pra tecido não combina de jeito nenhum com artesanato. Mas hoje eu vou quebrar essa regra e vou mostrar pra você que pode sim. Antes do passo a passo eu quero te dizer que, sei lá se já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu. Assim que eu comecei a trabalhar com artesanato, eu fui logo numa loja pra poder comprar várias tintas, várias cores na verdade. E meu intuito era pra poder pintar garrafas, porque foi a primeira arte que eu fiz no início de tudo. E aí eu caí na besteira de comprar várias tintas pra tecido. Gente, eu saí da loja com um saco cheio de tinta só pra tecido. Como eu não entendi, a vendedora também não. E comprei uma tela também pra poder fazer uma bela pintura na tela. Só sei que foi uma negação e depois eu fiquei frustrada com o resultado. Enfim, a tinta pra tecido, a tinta pura pra tecido em tela, não deu nada bem. Porque logo depois, passou um tempo, a tinta foi soltando da tela, porque a tela de pintura, como essa daqui, ela recebe aí uma preparação, né? Antes da pintura. Então, tinta pra tecido com ela, jamais, não dá certo. E aí o que aconteceu? Eu fui pintar as garrafas e também fiquei super triste com o resultado. Porque assim que ela secou, ela foi saindo da garrafa. Nossa, foi uma decepção. Aí com o tempo de prática, de pesquisa, aí foi que eu vi a besteira que eu fiz. Que eu comprei tinta que não tinha nada a ver pra trabalhos de artesanato, né? Então eu tinha que comprar ou tinta acrílica ou a tinta PVA, que são as que a gente utiliza muito para materiais porosos e não porosos. Enfim, depois de muitos estudos, muitas pesquisas, muitos testes, né? Eu fui descobrindo que a gente pode sim utilizar tinta pra tecido, mas com adicionamento de cola branca PVA em peças porosas e não porosas. E o resultado fica incrível. E eu já tenho muitas peças, já vendi bastante elas sendo com essas pinturas. E eu resolvi passar pra vocês essa técnica, porque eu sei que tem grupos que tem muitas pessoas com dificuldade em saber se eu posso usar, se não posso usar. Realmente funciona pintar a garrafa com tinta pra tecido? Então hoje vocês vão saber que pode sim dar super certo, mas tem que ser com a cola branca PVA. Você vai pegar uma tinta de tecido, você vai colocar um pouco no recipiente. Veja a quantidade que você vai precisar pra poder pintar suas peças. Aqui você vai precisar de cola PVA. Não acrescente água, tem que ser somente a cola e a tinta. Essa é uma dica muito importante pra poder dar a ação que a gente vai precisar. Aqui é só você mexer. Você pode utilizar também a tinta de tecido sendo ela vencida. Então não joguem fora a tinta vencida de tecido e usem sempre ela com adicionamento de cola PVA. Aqui nós vamos fazer um teste nesse meu potinho de vidro. E aqui nós vamos fazer aqui a pincelada. Vamos pintar normalmente, tá bom, gente? Lembrando, não precisa passar o praia nem antes, tá? Porque aqui tem a cola, ela vai fixar bem na peça. Não vai sair com facilidade. E olha só que beleza que fica. Muito linda, né? A cor fica mais vibrante. Olha só. E depois que seca, fica lindo demais, gente. Depois você pode também passar um pano úmido, limpar se tiver empoeirado, tá bom? E eu arrisco até passar uma água sem esfregar, com sabão, nada disso. Mas uma água também pode passar. Aqui você pode jogar uma demão de tinta, já fica lindo. Ou duas demãos, né? E ela fica com a cor muito mais viva. Agora vamos fazer um teste no material aqui, que é o MDF. E aqui eu vou usar essa tinta aqui, que é o preto. E a mesma coisa. E aqui foi a mesma coisa que fizemos, né? Como no início. E aqui é o MDF, então. Tem a dúvida... Se tinha dúvida se poderia passar em MDF, tá aí. Vamos tirar essa dúvida agora, na prática aqui, ó, gente. Pode passar tranquilamente, sem medo de errar. Porque a tinta também vai pegar muito bem aqui. Ainda mais nessa matéria, né? Que ela é porosa e vai ficar ótima. Não vai descascar, não vai sair de jeito nenhum. Essa é uma ótima dica pra você poder trabalhar, não gastando muito e fazendo belas peças. Espero ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com todos, tá bom? E espero que vocês tenham uma ótima produção daqui pra frente. Tchau, 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 tchau.